E agora eu vou direto para a interdição da Hilton Souto Maior. Magão, vai Magão! É isso aí, beijos! Muito bem pra você que acompanha a programação da TV Arapuã. Hoje a CEMOB tá dando um apoio aqui, porque teve um bloqueio aqui na Hilton Souto Maior. Pra explicar melhor sobre esse bloqueio, Cesário, diretor de operações aqui da CEMOB, fala pra gente, né? Esse bloqueio vai até hoje, vai até domingo. O que que tá acontecendo? Isso, é uma obra de drenagem aqui feita pela Prefeitura Municipal, onde precisa a tubulação cruzar a via. Então fizemos um pequeno desvio aqui, o sentido fluxo que vem da PENHA para o José Américo vai pegar aqui o canteiro central, pegar o sentido oposto em mão dupla de circulação, retorna na frente do shopping. Então um pequeno desvio, o acesso à direita aqui ao bairro dos bancários está livre, as pessoas também conseguem acessar. Então essa obra aqui, ela dura, como você bem falou, hoje e amanhã, e a previsão é no domingo, a via está livre pra população. Nossos agentes estarão aqui orientando os desvios e a população. CIDADE NO BRASIL São do Yilton Souto o maior! Olha aí, olha aí! Oi, rapaz, deixa de onda, vai! Para o amor de Deus, Cacau! Rapaz, a fio lá era que é essa, Cacau! Espere, pwa, Cacau, deixa quem onda é essa! Cadê? Para porque tu daí já... Cadê? Olha, opa, tudo Tá no ar não, rapaz Tá no ar, rapaz, porque tu não Rapaz, rapaz, não é isso Tu não parou de comer feijão? Foi não, foi não Meu irmão, eu pra vir de lá, da cozinha pra cá Sim Aí você já abriu Sim, mas você só quer saber comer feijão? É não, a culpa não é minha, sabe o que é? Aqui é o estúdio Eu tava na cozinha lá do outro lado, meu Não deu tempo Dá 300 metros pro cabandar